Oé, pra nós ver né, pra nós ver, tem erro não, cai um lá no helicóptero comigo na mata seis caras pelo menos ali Vai nisso hein Warlin, que que tá acontecendo com você Warlin? Tô te sentindo triste, distante Não tem muita gente no helicóptero, muita, muito ladrão no helicóptero, ó Meu deus do céu Pega as armas aí embaixo Warlin, ó Só, pode subir, pode subir, pode subir Vamos lá em cima de matar vagabundo lá, já guardei, ó blood ali, trocando tiro ali embaixo, ó Porta de trás, porta de trás aí, ó Quebrei ele, azul dele aí Warlin É isso, velho Nossa, o Warlin tá de Neymar, velho, fiquei mais triste Ah, mano Cara, o mais triste nem é a seleção né mano, é o Neymar É o Neymar, velho Perder o copo não é perder o copo demais Agora o moleque merecia, velho, joga bola pra caralho Tudo tranquilo aqui em cima, tá? Tudo tranquilo aqui em cima, tá? Hum, seu Z Postinho do seu Z aqui Tem um cara aqui no postinho do seu Z Muito caro, o cara é bom de bala Meu Deus do céu, aqui no seu Z o treino tá bonito não, viu? Tá aqui, tão atirando em mim, no meio da rua aqui Me cani Ai, caralho Morri Down nenhum Ele tá me roubando Ele tá me roubando Meu irmão, pera aí, velho Vamos ter negócio aqui Eu te avisei né Colega de Esquadrão Liberto Ou, tá me escutando aí, doido O cara mandando um Yeza, velho Mantei outro Não é Por que que meu áudio não tá saindo, velho? Não tô ouvindo os cara, mano Por que que será? Como é que é na configuração? Será? Como é que era mesmo? Se eu dava aqui... Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Mas eu não tô ouvindo ninguém Mano, o foda é que agora acabou o helicóptero, né? Os cara tava falando aí Eu não ouvi nada, velho Eu só ouvi um Yeza, velho Carai Mano, o cara mandou o ataque Eu nem vi chegar, velho Tem plaqueado aqui, velho É, mas agora eu vou ter que me matar Gurio Hum Você sabe, né? Hum Não sei, sei Uhum Reza por mim Deixa eu ver Não vai dar não, velho Seria praticamente impossível Eu precisava morrer Mas que que deu? O único helicóptero vivo ainda possível é aquele lá, ó Não Não é, velho Ah, tem ele Peraí, deixa eu ver se tem aquele outro helicóptero que fica por aqui Tem lá de baixo, lá no aeroporto também Não, não, aquele lá já morreu Aquele lá, ó Tem um helicópterinho, né? Bora Helicópterinho Pra tentar pegar o helicópterão Não vamos ter tempo pra paradas Olá Fala Zanfas Ainda estou triste com a derrota do Brasil Mas dois mil e vinte e seis tá aí E não vai ter jeito Exa vai ser nosso TMJ Kevin Kevin, obrigado Eu não sei não, velho A gente perdeu uma geração muito boa Vai perder um dos maiores Crack da nossa seleção E eu não sei Tem algum aí Por aí Que tem pelo menos perto do Neymar vindo por aí Eu acho que não Não Preparando essa aí É Tá tranquilo Meu Deus do céu E agora? Agora é o mar aí, ui A ponte ali, ó E aí, fico E aí, véi Tá zanfas Oi Sei não, hein Ahn O tempo? É Eu também acho que não vai dar não Mas aí a gente aproveita a viagem, né? É tipo o Alisson na copa Aí é foda Tá ligado? Um braço curtinho, né? É, aí ó Na nossa frente caindo aí Ó o doido aí, ó Amigo, amigo Atira! Ah não Ó lá o tampão, ó Não tem que matar Atirou de volta, nós temos que matar Aí é foda Caralho Peguei um aqui Tá lodaltado, viu? É mesmo? Nem da casa tem um Aquilo ali é bot, eu acho que é bot, né? Meu Deus do céu, não é bot não! Tô bem aqui Tá na casa, na varada da casa Eu não sou maqueiro, mas eu te ajudo Caralho, véi A voz do Neymar ainda é duro, né, véi? Foda, véi Tira essa porra daí, o Arlin Tem que tirar, né? Caralho, véi Tristão aqui, véi Que saboca Mano, no meu gulag tem o Rogé Guissene, véi Ai, é duro demais É isso que pôde Hum Cara, os cara tem dois vant, véi Revival Que que é isso aí? Esses caras aqui tinham o que? É o ouro? Quintus 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 e Graselius aqui Peraí, agora pra... Como é que... Quem morreu, quem? Fui pro caralho Por que que eu não posso trocar essa arma aqui? Ai ai É troca de tiro isso aí? Não me... Tá quem a termita aqui Voltando, hein? Uhum Ó o VAR, isso aqui da opção do caminho, ó Solicitando gol de reconhecimento Entendido Ó ele aí Tá um doido sozinho lá no português do lindo Nossa, o cara tem uma mira... Uma mira cachorro aqui, véi Dinheiros aí, ó Tem grana aqui Tem grana aqui Quer fazer um load Aqui, ó Tem um dinheiro Um dinheiro Pega aí, bro Ó, já tem 3 ladrão, 4 ladrão ali, ó Iluvante Fazer uma arminha aqui pra mim também Tá vendo alguém aí? Tá aqui, tá atravessando o ponto agudo, ó Vou passar um VARSO, OK? É minha caçada, hein? Tão vindo... Tem um esquerdo... Olha aí, ó, olha aí, ó Olha aí, ó Tá mirado em mim ele, ó Eu tô tomando um ataque aéreo, peraí Nossa, velho O cara tá dando tiro de RPG aqui em mim, gente Socorro Gente, socorro Mais um ataque, cara Não é possível, esse cara é maluco Ai, ai, avançado aí, ô Que isso, velho Tô tomando um granadado aí Aqui, velho Peraí que eu vou pegar uma placa aqui Derrubei outra O que tá acontecendo, velho Vai ser ressalto, cara Acabou Vai tá um, né, velho Mano, os cara atacou granada Bazuca Seis tiros lá em mim, pelo amor de Deus, velho Uma caixa de munição De municílio eu preciso, velho Essa perneco aqui também, velho Mano, essa arma dele é horrorosa, velho Você falou que era low-down, não sei o que É peguei a arma do cara, velho Um horror Munição aqui É um atimão cansado aqui Olha lá Olha lá Olha lá Não sei, né É Outro som, velho Vocês que é da infantaria me dizem Eu tô perdido aqui Victor Alemão Obrigado, 11 meses, Pablo Obrigado O helicóptero foi destruído, velho Infelizmente É Agora não existe mais opções de helicóptero É Infantaria Só o helicóptero Desculpa Velho, do nada que é umas folhas Eu penso que é a gente caindo do céu, velho Por que o Bernard não tá falando com a gente? Sei lá Tá triste Tá triste? O Erlin tá triste agora O Bernard tá triste O Erlin está nos fazendo triste com esse neymar aí Não, não, não Não O Homem Cascavelha, viu Aqui no deserto a vantagem é que a gente não morre aqui não Não, pode pegar essa lanchona militar ali Subiu o rio Tá aqui marítimo? Uhum É Mas estão vindo pra cá, velho Tá, tá vindo pelo coração aqui Olha lá, passou pro povo azulino Ó Olha o bê Bom, pelo menos mira cachorro serve pra ver os caras, né Ó Reviveu na lojinha ali Tá indo pra onde aqui? Não tô entendendo também Não, eu achei que ele tá parado aqui no meio dessas coisas aqui Tá, velho Ó Passou o varsin, nós os lojistas aí, ó Tá tendo pra cá É dois times aí agora Vai misturar, vai misturar, viu Nossa, que susto esse manequim aqui Ó, vai misturar Ó Ué, não A porta tá em cima aí, bicho Ó, o Belão aqui tá Ó, ó, ó Ó, ladrão Ó lá Tava solo sozinho O template, o PQD É, não Vai misturar O boneco aqui do cara, velho Eles tão na loja aqui do lado direito, ó Nos caminhão Tira isso aí, hein Isso é tiro Olha, ó É, pê Matei um, é dois times diferentes Ele tá brigando Tava correndo de alguém Negou Agora falta o outro time Cadê o outro? Tá aqui Tô ouvindo os passos aqui Estacionamento, estacionamento Lá Quem, quem tá gritando aí com o var de mulher? Não sei Tô ouvindo ele Tô ouvindo Tô ouvindo Muito barulho aqui Um, eu peguei aqui Tô ouvindo ele Um, eu peguei aqui De a soco Tô ouvindo ele Bastante aqui no meu prédio Ai, tomei aqui Ó, o peixe, ó Olha o peixe aqui, ó Comigo aqui Brudiu Tá, tá, tá Mano, o cara tava rateando atrás de um carro ali, Blue Onde a gente matou o cara, velho Não, Blue deve ter mutado a gente, esse filho da puta Ô, ô, ô Ah, tá Tava mutado pra caralho, falando da porra aqui Acabou? Acabou não, né? Tem um ser humano aí O Bernardinho tá caladaço, velho Não sabe se matou, se não matou Ó Ó, três, hein Quatro Um time inteiro aí, perdido Fala, Zão, como é que foi lá no Rio? Foi bom, velho Gostei da cidade Bonita mesmo, velho Bonita mesmo Os merendo também foram bons Tem alguém atirando muito à toa aqui, velho Tirando Esperar pra ver se eles vão só volto pro gulú lá aqui, velho Tirando pro trânsito, que é um horror principalmente pro centro Tem gente aqui no estacionamento Meu Deus Durante semana Tem dois comigo aqui De resto até, ok Derrubei um aqui Tem mais dois comigo Nossa, tô com a festa muito mágica O meu na Vila Mimosa, não, não sei nem onde é isso Em cima do estacionamento aí, velho Não, velho, eu fui turistão, velho Eu fui de turistão doido Turistão mesmo Em cima do prédio da nossa frente, cara Vou rastrear ele Aqui, ó O cara meteu pra fazer isso, né? Tadinho Ó ele aí, ó Em cima do prédio aí, ó Ele tá passando de paraquedas lá, ó Passou, tá lá no meio do... Nossa, olha, tomando tiro de outro Jesus Morri, aqui, ó Tem outro time aqui, velho Tem outro time A safe tá vindo Morri pra caralho Hummm, aí é bala, né? Tem cara no prédio? Tem, tem muito cara no prédio Melhor cês correr Cê é ruim, filho Eu sei, mas cê é pouco Ai, tomei aqui no meio da cabeça, socorro! Mano, tem um cara lá naquela torre, velho Cê vai tomar no meio Eu dou um do teu lado aí, velho Eu acho que no teu prédio Alguém consegue aqui? Ô, jegue-se, hein? Meu Deus do céu Eu tô indo aí, tô indo Meu Deus do céu, tem que ser rápido com o do gaseiro Hummm, que bobo Hummm, tem jeito Aqui, eu tô aqui, tô lá onde eu morri Tô lá onde vocês estão Tô lá onde eu morri Pra onde, Zanf? Calma aí, cara Pera aí, Will Cê tá todo lado de fora por quê? Porque eu vim rastear pra minha mochila Ela tá aqui, ó Não, porra Em cima do prédio Mãe, placa Cadê? É uma chucada nele lá Olha aí, bem isso Quebrei eu que tava te dando um tiro Tomei isso aí Ai, tem um cara aí embaixo Nossa, aonde? O cara tá jogando quietinho embaixo da casa aí É, deve ser o mesmo cara que me pegou Placa de caixeiro aqui em cima Meu Deus, morreu o time inteiro Ai, acabou Tá no muro aqui, tá no muro Tô indo Só me mira que ele não me mata O outro tá no telhado ainda O cara não morreu, véi Não, do telhado ainda tá lá Mano, tem uma arma melhor que essa merda Será que não? Ainda tem gente da sua equipe fora da zona segura E aí, Bernardo, pegou esse cara aí? E aí, Bernardo, pegou esse cara aí? Cadê o logisto? Hum... Ó, logisto Ó No meio da safe Ó, quem tem dinheiro aí... Tá pra ir de caminhão, ó Só que tá tendo tiro pra esse lado da loja Não, mas tiro é detalhe nessa hora É pra ir doido pra loja? Pode ir Tá lá, tá aqui na nossa frente já, ó No roofing C Eu vou de reação, amigo Olha aqui, aqui, ó Atrás aqui, tem um cara de snipe mirando pro seu lado aí, Bernardo Ó o cara atrás do bofule Aqui, Bernardo Olha o cara aí, Bernardo Ah, neguei Ah, deu um soco Ai Tem loot? Tem loot aqui, tem loot aqui Tô tomando outra snipada Tem gente do outro lado da linha do trem Amigo, amigo Não, esse aí é amigo, é amigo Eu vou lá ver com ele, pera aí Tem loot do cara aqui, ó Nossa, isso é só puro suco do loot aqui, velho Tem dinheiro aqui, ó Cadê o cara que tá aqui do outro lado do trem? Ele tava aqui mais ou menos, ó Essa cabana aqui Ali, ali, atravessando, Zanf Tô vendo, tô vendo ali Oxi, caldo do meu lado aqui, pô Tem mais aí, ó Tem mais aí, ó Tem mais aí, na bolsa do cara Ué, vocês matarem aí os cara que tava de carro? Aqui, ó, tem dinheiro pra comprar vant, né Ele atravessou e moveu Tem dinheiro pra comprar vant, só tu Tem mais de um pouquinho aqui Aqui, ó o dinheiro, ó Dropa o teu, dropa o teu Ó o dinheiro Aqui, ó Toma um revive pra você também, ó E um mascarido Aí, ó Ó o dinheiro Deixar de bala, eu tenho bala de AR Sobrando aí, ó Cadê? Dropa o dinheiro Por que que não dropa o dinheiro? Você droppou já Ah, tá Ó, tem máscara do gás e revive, você tem? Eu tenho revive, eu tenho Tem munição de subir Munição de menino não tem Não tá tendo, é Acabou foi tudo Ó, tem carro de municeiro que eu comprei Ó Ó Mais milita aqui É isso aí mesmo Ih Ó, é tiro, hein Salve zanzão O Bernardinho faleceu ali, ó WG, obrigado Será que ele tá FK, né? Vai ter gente vindo dali, né? Ele tá FK Acho que o áudio dele que tá bugado Eu ouvi ele sair do Discord Tem que ver aqui os homens cascavelhas Olá, Bernardo Ninguém? Olá Aí tem um DCN e finges Meu Deus, com o Bernardo Alá, meu Deus do céu No Bernardo, velho Tá marotado Olha lá o cara lá Aí Avança, avança, avança Não, eu vou largar o caminhoneiro aqui Era só Pra ele ficar alto Vocês querem que vai com o caminhão lá Ensoca lá? Pera aí Pera aí, Blue Não vai sozinho então não, velho Sem plate O PQD Eu downei um Aqui ó Aqui ó Aqui em mim tá caído um, viu? Vai Roubou teu caminhão Roubou teu caminhão, Isa Roubou meu caminhão aqui O maluco, velho Eu fiquei pra pegar o outro aqui ó Achei que eu ia desistir do rolê Olha aqui ó Ai, boda É, oi Meu Deus, ele tá vindo né Passou um 517 pro caminhão, pô Tá vindo mesmo Que isso Porra, eu acho Porra, roubadaço, velho Eu achei que ele ia curar o amigo dele Aí eu larguei o caminhão Aí eu larguei o caminhão Filha da puta, egoísta da porra, velho Caralho, velho Caralho É, o Bernardinho aí É o Discord bugado né Bernard, você tá nos ouvindo? Agacha, para assim Pula, para não Um cara comigo Nossa, o Warlin está longe Muito longe, muito longe Warlin Morreu Morreu Morreu, morreu Não Mire em mim Só mire em mim que eles me matam Tô tentando Vem vindo Vem vindo Esse caminhão morreu Vamo ver Tô indo Segura Hum Entra no caminhão Não, tô bem, tô bem, tô bem Vem no caminhão A hora é agora Tá bem pra caralho hein Hum, nem um sobrou outro Dá um nem um sobrou outro Hummm Aí ó Boa Vem São Mais outros 3 times Em Em 10 pessoas Deve estar tipo 2-2-2 mano Algo do tipo Ou 4-1 No meio da rua Olha o pecho Olha o pecho Olha o pecho Ele tá dando pecho na árvore aí Oi Eles vão vir em tudo agora Vai não Erling Ah tem embaixo aqui também ó Onde? Ah o cara parou pra finalizar Onde carai? Ele tá no meio do mato aí pô Mano o cara tem sangue frio véi E eu com essa mira cachorro do carai Duro né É você contra a 4 É já morri Eu me entrego Eu me entrego Pelo amor de deus Eu me entrego Bora Zofa Pera aí Eu me entrego Eu não vou atirar não Juro Eu vou largar as armas aqui ó Bora Zofa Que isso Zofa Cadê as armas? Me deram isso Zofa Eu tô aqui Já me entreguei Olha aqui Vamos no fight Um x1 Um x1 na mão Ah pera aí Como é que Não consegui droper essa bosta aqui Como é que dropa? Aperta o x Aperta o x É brincadeira Eu tô no controle Já tropei minhas armas no chão Bora Dropa o dinheiro também Cadê o dinheiro? Ah eu tô sem placa minha Vamos no murro aí Você resolve aí Eu vou te dar coronhada Bora murro É isso aí Vamos lá Um de cada vez Eu tenho que tirar as armas Eu tenho que dropar as armas Não Eu sou Eu sou ladrão Que porra Que porra Que porra Ai é foda Ai é duro vei Segundinho porra Primeiro do dia É bom É bom Deu uma Né Deu uma desandadazinha no final ali Pouca comunicação com o Bernardinho Gameplay Acho que agora eu resolvi Bom dia Bom dia Agora vai Rapaz, a moçada tá matando bem, né? E eu pelo menos passei da meta dos mil